Manter o estoque da Fundação de Hematologia e Hemoterapia Femeron sempre abastecido não é uma tarefa fácil. O Banco de Sangue chega a distribuir mensalmente cerca de 3 mil bolsas de sangue e hemocomponentes para abastecimento de hospitais em todo o estado. Captar e fidelizar doadores faz parte do desafio. A dificuldade que nós encontramos, talvez a maior dificuldade, seja a vida atribulada das pessoas. As pessoas não sofrem de falta de solidariedade e sim falta de tempo. E é pensando nas dificuldades que estão sendo criadas estratégias para atrair o doador. Uma delas é ampliar o horário de atendimento da unidade de Porto Velho aos sábados e ao invés de fechar ao meio dia, fechar às 6 da tarde. A mudança começa a valer a partir do dia 13. E nós temos uma população imensa no nosso comércio e essa população com certeza é bastante solidária que tem o intuito de ajudar as pessoas, ajudar a vida, mas não tem condições. Inclusive à noite também não tem condições porque estudam, porque estudam em faculdades. Mas essa não é a única aposta para elevar o número de coletas. Ações externas estão sendo intensificadas. Exatamente. Nós temos algumas estratégias suplementares ao projeto Comerciário Cidadão. Então aquelas empresas que têm 100, 150 funcionários, empresas de vigilância, empresas de ônibus, que porventura se comunicarem com a Femeron e disponibilizarem pelo menos 30 doadores, tanto nós pudemos ir buscar esses doadores, como nós pudemos montar toda a logística do sangue e levar até este comércio, até esta empresa, contanto que eles dispunham de um ambiente refrigerado que a gente possa se instalar.